Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Solta a Vinheta E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certinho por aí? Vídeozinho de hoje eu sei que vocês amam vídeo de compra e teste Vídeo que vocês pediram muito nos comentários, principalmente quando eu trago roupas da Shein Vocês sempre me pediram, mas eu nunca tinha feito essa compra até hoje Então eu decidi comprar e fazer esse vídeo, demora pra chegar as coisas Então valorize esse vídeo, já vai deixando like porque custa dinheiro da mamãe Porque a mamãe não tá ganhando nada de graça Então valoriza, tá bom? Já deixa o like aí no vídeo pra ajudar o vídeo da mamãe a engajar, combinado? Gente, no céu, começou a chover aqui do nada O que que eu comprei na Shein? Eu vou colocar os preços pra vocês na tela Porque faz 15 dias que as coisas chegou Todos esses produtos, gente, são oficiais da Shein A marca da base não é outra marca, a marca é da Shein E se vocês quiserem, eu deixo nos comentários uma referência de base pra vocês terem uma noção Por exemplo, a base que eu peguei aqui tem uma numeração Então eu já vejo com que base de outra marca que parece pra vocês tentarem saber a numeração de vocês Eu posso tentar fazer isso Na verdade, se eu não me engano, eu tinha visto no site que tinha tipo um sachezinho Que você compra bem baratinho com o teste da base Dá pra você fazer esse teste antes de comprar uma base de cara sem saber se vai dar certo Eu fiz essa cagada de comprar uma base de cara, agora eu tô me sentindo mal Sempre que eu compro um produto, eu faço testando pigmentação dele Eu passo da pele pra ver se pigmenta A base eu passo e vejo como é que fica Eu vejo sem e com a base Mas eu vou trazer a maquiagem completa porque vocês brigam muito comigo Que eu sempre faço essa cagada nos vídeos Então, vídeo de hoje vai ter a makezinha completa com todos os produtos da Shein Temos aqui, ó, a base Gente, tá tudo embalado, não usei ainda A única coisa que eu usei foi os pincéis que eu vou mostrar pra vocês que eu tava precisando Essa é a tonalidade que eu comprei, é o nude Vamos abrir a base pra ver se eu tô ansiosa Olha, vem bem chique, embaladinho e tal Gente, muito legal, gostei da base A gente vai começar primeiro com o olho Então eu vou fazer a parte de corretivo no olho Vou fazer uma sombra Depois a gente faz a pele com a base, beleza? Galera, o corretivo é esse daqui Olha só, e eu já usei esse corretivo Que na verdade eu pedi esse corretivo há muito tempo Eu tinha ganhado de brinde porque eu tinha feito uma compra grande de roupa E eles me deram de brinde Aí eu não comprei outro porque eu já uso esse Ele veio sem nome, só corretivo mesmo Acho que não tem nome de cor do corretivo, não Eu pedi esse combo de esponjinha porque vem essas mais pequenininhas, ó E pra região do olho é maravilhoso Ainda mais a gente que tem alongamento de cílios E ela vem nesse potinho, bem bonitinho Várias mini esponjinhas, que fofinho Vamos aplicar o corretivo na pálpebra O corretivo, gente, eu não paguei porque eu ganhei de brinde, tá? Então só avisando de novo pra vocês Ai, eu amei essas mini esponjinhas tão bonitinhas Vou deixar um pouco aqui embaixo pra eu não poder dividir Aqui Olha a diferença de um olho pra outro olho Olha a diferença da olheira Cara, e essa esponjinha pequenininha é maravilhosa, mano Nunca tinha usado Corretivo aplicado Vamos passar a base então, né? Já que eu já passei o corretivo na parte de baixo Vamos pelo menos selar a pele, né? Meu, eu tô com muito medo dessa base não dar certo Olha, eu acho que eu acertei no tom Gostei muito da base Já tava esperando uma base boa Porque como eu falei pra vocês Quando uma marca tem, tipo, um corretivo bom É muito difícil a base ser ruim Acho que o tom ficou bem parecido com a minha pele Só que a gente ainda vai fazer contorno, iluminação Então tá tudo ok Não precisa estar idêntico Toda maquiagem que eu faço, gente Eu uso pó translúcido Porque fixa muito melhor a maquiagem Fica muito mais bonita Fica com efeito mais de mate E ela dura muito mais e transfere muito menos Quando você encosta o seu rosto O pó, ele selou a base no seu rosto Então não vai ficar transferindo pras coisas, sabe? Nossa, muito bonito Vamos ver como é por dentro Hum, tem a esponjinha Olha, gostei Vou aplicar com a própria esponjinha dele Porque eu gosto dessas esponjinhas pra aplicar pó translúcido Eu acho que fica muito bom Nossa, ele é muito fininho Caraca E ó, eu tentei comprar tudo pra fazer uma maquiagem completa Só que não tinha contorno Não achei paleta de contorno Não sei se já lançou agora Depois que eu já fiz essa compra Mas quando eu fiz essa compra Eu pesquisei Eu não achei nem contorno em base Nem contorno em pó Então, infelizmente A gente não vai ter o contorno Eu vou usar de outra marca Pra gente fazer um contorno Pra não ficar com a cara lisa, né? Mas, sobre o pó translúcido Eu amei E ele lembra muito o pó translúcido da MAC, gente E agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis que eu comprei lá Eu comprei esse conjunto, olha Veio nessa sacolinha Desse monte de pincel, olha Eu tava precisando de alguns pincéis pra esfumar E outros pra pele Pra aplicar contorno Como vocês estão vendo, ó Esses dois aqui eu já usei Pra aplicar contorno Blush Porque os meus outros pincéis estavam sujos E, gente, maravilhoso Eu amei As cerdas são bem macias Bem gostosas E aplica muito bem o produto, ó Eu vou aproveitar e usar esse pincelzinho aqui, ó Que é pra sobrancelha Pra pentear Como eu não passei base em cima dela Ela tá bem bonitinha Eu vou só pentear pra cima mesmo Agora eu vou esfumar esse pó translúcido Tirar ele do rosto, né? Eu vou ver na paleta, gente Que eu comprei de sombras Se ela tiver um marronzinho A gente faz o contorno com esse marronzinho da paleta mesmo Ó, ela veio assim Embaladinha no isopor Olha que bonita Olha Ok Muito bonita Temos muitas sombras lindas Nem sei o que eu vou usar Ah, agora eu lembrei porque que eu comprei ela Porque tem esse verde abacate aqui Que eu achei muito lindo Eu não tenho essa cor Esse marronzinho aqui Eu acredito que a gente consegue fazer contorno com ele Vamos tentar Vou fazer aqui uma iluminação Eu gosto de fazer, tipo, bem escurinho aqui em cima Porque dá essa transição pro meu cabelo, sabe? Tá, vamos lá Vamos fazer aqui, então, uma sombra Vou fazer alguma coisinha com esse verde O que vocês acham? Vou fazer um verde marrom Verde no comecinho e marrom no fundo Vamos ver se vai ficar bom Não vai dar pra saber a pigmentação real dele Porque eu selei a pálpebra Quando você aplica a sombra em cima de corretivo Fica muito mais forte do que em cima de uma pele já selada Então vocês levem isso em consideração Pincel, gente, maravilhoso Eu amei Agora eu vou pegar outro pincel E vou vir com o marrom Aquele mesmo marrom que a gente usou pra fazer o contorno da pele Vou aplicar aqui no outro também Vou pegar esse pincel limpo Que é de esfumar bem mais gordinho Olha só, vocês podem ver Pra gente esfumar lá em cima Com esse pincel marrom Agora eu vou pegar esse marrom um pouquinho mais escuro Tá vendo? Pra colocar mais no cantinho Voltamos com o pincel pra esfumar Porque sempre sobe um pouquinho Então Só lá em cima Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a real pigmentação Mas eu gostei bastante Eu achei que pigmentou bem Vou pegar esse pincel aqui Que é uma língua de gato E eu vou vir com aquele marrom mais clarinho Que foi o que a gente fez o contorno Depois a gente vem com o mais escuro Sempre começa com a cor clarinha Depois você vai trazendo o mais escuro Agora eu vou pegar aquele marrom mais escuro E vou deixar ele só aqui no canto mais externo Já tô agoniada com esse meu olho borrado embaixo Vou passar aqui um pouquinho de corretivo Pronto, gente Arrumei a sombra que tinha caído aqui embaixo Que eu tava agoniada com isso Agora sim Ficou bem Pinha pele embaixo Vou pegar aquele mesmo pincel que eu passei o marrom em cima E vou dar só uma esfumadinha embaixo do olho Porque como eu apliquei com o pincel língua de gato O pincel língua de gato só deposita E eu venho com esse pincel Eu gostei muito da pigmentação da sombra Só que eu acho que poderia ter ficado muito melhor Se eu tivesse aplicado em cima do corretivo E não tivesse selado a pele Bom, então a sombra tá aprovada Eu amei também Vamos lá, o que que falta agora? O que que é isso aqui? Eu nem sei o que que é isso Se for contorno eu vou ficar muito, muito brava Ai, é glitter, gente Ai, as estrelinhas Lembrei agora É um monte de glitterzinha assim, ó, gente Olha que bonito E o nome desse daqui é Ice Glam Muito lindo, depois eu vou testar e vou contar pra vocês lá no meu Instagram Inclusive já me segue lá no Insta se você não me segue ainda E temos aqui, olha, um conjunto de sombra líquida, gente Depois eu vou fazer outro testando lá Mas vamos testar na pele, pelo menos E vem esse trio de sombras líquidas Olha Eu achei que isso era iluminador, mas não é não Ai, é tipo um brilho pra sombra Não é a própria sombra É só um glitter Então eu acho que dá pra gente passar em cima desse verde sim Vamos ver o que que vai dar Não chega a preencher o fundo É como se fosse só um glitterzinho mesmo Eu gostei Eu achei muito bom Só que assim É uma coisa bem levinha Só um detalhezinho E ele ainda não secou Demora um pouquinho pra secar Mas eu gostei Outros dois a gente testa depois em uma make Eu amei, amei muito Olha que bonitos os outros dois O que que falta? Tem mais esses dois produtos aqui E esse negócio aqui Eu não lembro o que que é isso Vamos ver o que que é Que eu tô curiosa É grande? Ai, que fofinho Agora eu lembrei Isso aqui, gente, é pra guardar algodão Aqueles algodões redondinhos Que a gente compra pra tirar maquiagem Então você coloca aqui Ai você só puxa, ó Ele é abertinho Você só puxa Vamos abrir isso aqui Eu não sei o que que é isso Deve ser batom É um batomzinho Olha que bonita a embalagem Não tem cheiro Mas eu gostei bastante da cor Meu, eu não tenho nenhum batom vermelho desse Olha a pigmentação desse batom, gente Aqui minha boca ficou gigante Olha isso Passei tudo torto, né? Aqui tá torto Mas olha Nota mil pra esse batom lindo Ele não é mate que seca na boca, sabe? Não tá seco Ele tá veludado Não, não combinou nada, né? Maquiagem verde e batom vermelho Mas... Enfim, é pra testar, né, gente? Cara, que batom incrível E agora falta abrir isso aqui Que eu acredito que seja Ou uma caneta delineadora Ou uma máscara de cílios É, uma caneta delineadora Ai, eu nem sei como é que eu vou fazer delineado Segurando o espelho Mas vamos lá O traço dela, gente É incrivelmente fino E como eu gosto de delineado mais grossinho Eu tive que, tipo, fazer muitos tracinhos finos Pra fazer um tracinho mais grossinho Porque ela é extremamente fina Olha a pontinha dela E uma dica pra vocês terem mais precisão no delineado É o seguinte Eu faço sempre com essa mão aqui Tipo, encostada aqui no meu rosto Aí eu venho com essa mão Eu apoio na outra Pra poder fazer o delineado Fica muito mais fácil do que você fazer sem apoio Então eu vou fazer outro delineado Bem igualzinho e volto Porque eu não sou muito boa em delineado, gente Juro pra vocês Eu não sou muito fã Quase nunca faço Então eu não sou muito boa Prontinho Voltei com o delineado Gente Olha que coisa linda Essa caneta é maravilhosa Olha o tracinho dela que fino Vou fazer um coraçãozinho Pra vocês verem como ela é fininha Olha o tracinho dela Como é fino, gente Maravilhosa Eu amei Essa caneta aqui Me impressionou, gente Maravilhosa Eu nem sou muito fã de caneta delineadora Normalmente eu faço ou em gel ou líquida Muito boa Muito boa mesmo Agora, de todos os produtos O que eu mais indicaria pra vocês O que eu mais gostei foi A caneta delineadora O pó translúcido E o corretivo São as três coisas que eu acho que vale muito a pena comprar Que valeu muito a pena Ah, a esponjinha também Que é as pequenininhas E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado da make Apesar de que a gente misturou as coisas nada a ver Misturou um verde abacate com glitter Depois a gente botou um batom vermelho Que não tem nada a ver Mas eu queria testar tudo pra vocês verem E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o gostei aí E comenta aí o que você quer ver aqui no canal Se você quer algum react Comenta aí de quem que você quer react Que eu vou estar lendo os comentários E gravando os próximos vídeos A partir dos comentários Tá bom? É isso, gente Um beijo pra vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mandar notificação pra vocês E me sigam nas outras redes sociais É isso, pessoal Um beijo pra vocês Tchau Tchau